Vivo! Vivo! Tudo bem, gente? A Benedita Aniele está falando... Vamos empurrar lá pra frente. Estou nervoso, hein, gente? Seja bem-vinda, Benedita, Aniele e Thiago. E conheça as anuais. Tem um celeiro de dois, tem milhares de pessoas aqui em crimes que vocês precisam ajudar dela também. Estou nervoso. Será que vai ser a voz? Vamos lá. É... Eu vou recitar uma poesia do Antônico. Eu sou da Comunidade de Fumacinha da Alepo. Eu sou no Oeste, né? E... É pra luz! Oi? É pra luz! É pra lá? É pra lá? É pra lá! É pra lá! Agora quem me enxerga sou eu, né? O que é pior? Meu Deus! Vou ficar aqui no meio-terro. Estão enxergando? Sim! Eu vou recitar a poesia O Amor Não Foi Feito Pra Mim. E eles lembraram aqui de duas pessoas, mas é tanta gente pra gente lembrar. Tem a minha avó, tem a avó de todo mundo. Então vou começar com o Anan Cante, em homenagem à nossa afrodescendência. E assim... O Amor Não Foi Feito Pra Mim. 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 O Amor Não Foi Feito Cinco Se Co aestheticando na textura. O Amor Não Foi Feito Pra Mim. Corpo e sobremesa Lua, olhar A poesia se chama o amor Não foi feito pra mim Lágrimas escorrem E saí em procura de você Eu penso que elas voltarem Mas elas me sombrem em frente Em busca do fim dos meus sofrimentos Queria estar aqui do meu lado Saciando as minhas mãos E moveram todo o meu corpo Mas você se foi Menino, estou aqui jogado no canto Fiquei acolhido dentro do meu mundo Me arremessou o poço de emoções jogadoras Me sentia, mas não conseguia viver O tempo todo eu era obrigado a carregar a culpa Mas a culpa não foi minha Eu estava ali do seu lado Eu estava te contemplando e fazendo de tudo Pra te mostrar o meu amor Mas você parece ter ficado seco Frio, frio, vazio, sem sentido O que houve? Porque abandonou o agulhinho Nossos carinhos eram tão plenos Cadê você? Onde você está? Sim, você se foi Eu fiquei aqui só Sem mim, sem você, sem nós Olha pra mim Já sei Não pode, não é? Mas com o que eu estou falando? Pronto, eu enlouqueci Estou buscando na minha imaginação Uma realidade que não existe mais Mas foi eu que fiquei só Sim, eu não tenho mais saída Eu não consigo mais encontrar o meu caminho Isso foi o amor que me cercava Esqueci O amor Não foi feito pra mim É isso, gente Obrigado Muito bem Até a próxima Valeu